Estamos de volta e agora sim eu converso com o Dr. Luiz Antônio Bugalho, oncologista, último sábado de outubro, para que a gente possa fechar aí o Outubro Rosa. Bom dia, Dr. Bugalho. Bom dia, Maíta. Bom dia a todo mundo. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Bom, fala um pouquinho para a gente sobre o câncer de mama. O mês de outubro é um mês que fala-se bastante na questão do outubro rosa. O que as mulheres mais precisam saber em relação a esse assunto para que não se descubra um diagnóstico mais tardio? Que acho que é essa a preocupação maior dos médicos, né? É uma pergunta muito interessante, porque o câncer de mama é uma doença muito prevalente nas mulheres. Se a gente contar que uma entre cada oito mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida, isso dá mais ou menos 12% de risco de ela ter câncer de mama. A gente está lidando com uma doença que vai cometer muitas mulheres. E a importância do outubro rosa, eu acho que não é só outubro que é importante. Acho que depois de outubro também é importante que a mulher continue a fazer os exames de prevenção, tanto do câncer de mama quanto do câncer de colo de útero também. A gente não pode esquecer do colo de útero também. E que a importância da prevenção do câncer de mama é que o rastreamento com a mamografia reduz o índice de morte em mulheres. Então a importância é muito grande. Na questão da idade, é raro uma mulher mais jovem ter câncer de mama, mas hoje parece que isso está acontecendo mais. Dá para se falar o porquê? É uma pergunta um pouco complexa. Não tem um porquê exato. O que a gente sabe é o seguinte, a incidência do câncer de mama é mais comum acima dos 50 anos de idade. Esse seria o habitual. Por isso que recomenda-se a realização de mamografia após os 40 anos de idade. Porém, 10% das mulheres vão ter câncer de mama antes dos 40 anos de idade. O que leva a isso? Muitas coisas a gente não tem uma explicação óbvia porque acontece isso. Mas muitas pacientes têm alterações genéticas. Alterações genéticas que ela herdou da mãe ou do pai e que desenvolve o câncer de mama mais precoce. Então algumas pacientes podem ter câncer de mama mais precoce. Doutor Bougalho, todo câncer de mama, quando descoberto, bem no início, ele é curável? O câncer de mama, quando descoberto no início, ele tem possibilidade de 95% de chance de cura. Então a incidência... Então quando você diz agressivo ou não, é a partir do momento que você descobriu? É uma pergunta interessante porque é o seguinte, a gente fala em câncer de mama, mas não é uma doença única. É uma doença multifatorial e bem heterogênea. Só para entender rapidinho, existem três tipos de câncer de mama mais comuns, chamados cânceres luminais, os triplo negativos e os HER2 positivos. O que quer dizer isso? Os luminais são tumores responsivos a hormônios. Geralmente eles são menos agressivos, são mais brandos e muitas vezes nem necessitam de quimioterapia. Já os triplo negativos, geralmente são tumores mais agressivos e tem aquele da proteína do HER2, que é um tumor bastante agressivo, porém com os tratamentos mais modernos e atuais, ele se tornou mais controlável. E mesmo esse tumor mais agressivo, se for descoberto bem no início... Consegue cura. Também consegue cura. Consegue. Desde que seja um tamanho pequeno, um tumor inicial, mesmo ele ser um triplo negativo, um HER2 positivo, que são tumores mais agressivos, a chance de cura beira os 95%. E o ideal para isso é a mamografia? A mamografia, tem até um estudo recente, sueco recente, em que reduz 40% a chance de morte, o risco de morte, realizando mamografia. Então a mamografia é de extrema importância. E o autoexame, doutor Bugalho? O autoexame, ele foi muito recomendado no passado. Hoje, eu recomendo o autoexame, mas mais para um autoconhecimento da pessoa, da mama da mulher. Ele não impacta tanto em risco de morte, mas ele impacta no autoconhecimento e detecção de algum nódulo ou outro. Mas ele tem importância, mas nem tanto. A mamografia seria mais importante. Bom, gostaria que o senhor deixasse algum recado para as mulheres que estejam nos assistindo. Eu acho que o maior problema, quando a mulher descobre esse diagnóstico, a gente viu os depoimentos de algumas mulheres de Arasatuba, de Oswaldo Cruz. Todo mundo, quando recebe essa notícia, entra em pânico, passa mal na quimioterapia. Algumas pessoas passam mal, algumas pessoas não. Como é essa questão da quimioterapia? Até antes de você deixar esse recado. Por que algumas pessoas reagem diferente de outras? É da pessoa ou é do tipo do câncer? As reações da quimioterapia são diferentes de pessoa para pessoa e também de medicamentos. Existem vários tipos de quimioterapia para o câncer de mama. Muitas vezes, uma paciente faz uma quimioterapia que não é mesmo daquela conhecida dela, porque são tumores diferentes, mesmo sendo câncer de mama. E isso depende também de cada paciente, a reação também. Então, e voltando a dizer sobre os depoimentos que nós ouvimos, todo mundo tem medo, mas essas pessoas que falaram, quando você começa a pensar de forma positiva, inclusive a Lucimara de Aracatuba, ela disse que no depoimento dela, para quem ligou a TV agora, ela disse que ela passou muito mal na quimioterapia, ela achou que ia morrer, e um certo dia, ela falou a partir de agora, eu não vou mais acreditar que isso vai acontecer. E ela começou a falar que ia fazer várias coisas, limpar a casa, faculdade, hoje ela faz uma faculdade, começou a fazer uma faculdade, está bem, e acabou de dar um depoimento para a gente. Então, eu acho que essa questão de você pensar positivo, ajuda bastante, né? É muito importante a paciente, nesse momento que ela tem uma doença como essa, uma tragédia que acontece na vida da paciente, um tratamento muito complexo, que ela adote algumas mudanças no seu estilo de vida, e no teu pensamento de vida, como aconteceu com a Lucimara. Acho que é importante, isso ajuda na autoconfiança, melhora o tratamento e facilita a vida tanto para o médico como para o paciente. Sim, a gente citou aqui a Lucimara, mas teve a Rosa, a Noeli, que deram depoimentos, e eu acho isso muito bacana, para as pessoas não entrarem em pânico total, né? A vida continua. A vida continua e faça o diagnóstico, faça a mamografia anual, para que você, se for para ter, tenha um diagnóstico bem precoce. É isso, né? É isso mesmo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, doutor Bugalho. Obrigado, meu, Maita.